Os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871. Um longo caminho foi percorrido até se chegar à lei que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. O processo da abolição foi lento, gradual e negociado, com a interferência regular e contínua do Parlamento, e a Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, foi a iniciativa mais consequente do país ao atingir de forma direta a reprodução natural do sistema pelo ventre escravo. No século XIX, a base da economia brasileira estava assentada na escravidão. Mais da metade dos 3 milhões e meio de escravos que cruzaram o Atlântico tinha por destino o Brasil. O país era essencialmente rural. Dependia das atividades agroexportadoras e sua economia era voltada para o mercado externo, assumindo posição dependente e periférica na economia do mundo. O trabalho escravo esteve presente nas áreas economicamente mais dinâmicas, acompanhando a expansão da lavoura cafeicultora na segunda metade do século XIX. Qualquer decisão que alterasse o regime de trabalho teria fortes impactos econômicos, políticos e sociais. Por isso, a abolição da escravidão constituiu o fato mais importante da história do Brasil imperial. O século XIX assistiu à crise da escravidão nas Américas, incompatível com a expansão do sistema capitalista. A experiência da guerra civil americana e a insurreição escrava do Haiti demonstravam os riscos evidentes da demora em solucionar-se a questão do elemento servil. Em 1850, o Brasil sancionou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. A lei cortou uma das fontes de reprodução do sistema, o tráfico. A outra, a reprodução natural da escravidão, baseada no ventre escravo, continuava aberta. O primeiro esboço da Lei do Ventre Livre foi apresentado pelo senador Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, na discussão do orçamento em 1870. Em 1871, foi reformulada pelo Visconde do Rio Branco, também senador, sendo anunciada na fala ao trono no início da sessão legislativa. Toda vez que chegava alguma proposição legislativa no parlamento sobre a questão servil, sobre a escravidão, isso era um motivo de mobilização geral de toda a sociedade. Quando a Lei do Ventre Livre chega no Senado, depois da votação na Câmara, o Senado passa a receber várias representações e petições de pessoas interessadas no debate e na definição da Lei do Ventre Livre. Essas representações são muito variadas. Nós temos aqui mais de 30 espécies, com mais de 2 mil assinaturas no total, uma grande parte a favor, uma parte menor contra a lei, e elas testemunham a paixão e a mobilização da sociedade brasileira para o debate de uma lei que afetava de forma bastante profunda os interesses da parte economicamente mais importante da nação, no caso, a lavoura cafeicultora. Em algumas representações, testemunham de forma bastante clara o estado de agitação provocado pela Lei do Ventre Livre. Essa é de 15 de junho de 1871. É uma representação contra a Lei do Ventre Livre. Essa aqui, que é da Bananal, diz o seguinte, diante da situação anômula e perigosa que atravessa o país, diante da agitação febril, que faz tremer suas sírias mais delicadas. Não era lícito que os agricultores desse rico município se recolhessem a um silêncio condenável perante a questão social mais arriscada e momentosa trazida à tela das discussões do nosso parlamento. O Ventre Livre, a proposição que o Esconde Rio Branco apresenta, está calçada em setores organizados em publicistas, em jornais, que fazem comícios populares, que se organizam em clubes, em sociedades emancipadoras e que formam uma opinião política que confere base àquela proposição. Esse é o ponto. O apoio político necessário. E ele é expresso por meio dessas petições e representações, como essa aqui, da Sociedade de Pernambuco, emancipadoras de Pernambuco, que se pode notar, é sempre um texto seguido das assinaturas dos apoiados e datado. A Sociedade Emancipadora de Pernambuco, usando o direito de petição garantido pelo artigo 179, parágrafo 30, da Constituição do Império, vem respeitosamente pedir a esta augusta Câmara a decretação da liberdade de ventre no Brasil, a partir do dia 1º de janeiro de 1871. Esses abaixo-assinados são um formato básico das representações enviadas ao Senado, na discussão da lei do ventre livre. E o mais interessante aqui, não é, é que todas são assinadas. Ou seja, não se pode dizer, não é, que a maior parte dos que os assinavam eram simplesmente ex-escravos, forros ou libertos, não é, existia de fato uma parte da opinião pública muito sensível à libertação e à abolição e que apoiava, por sua vez, esses movimentos e a própria campanha abolicionista. A discussão no Parlamento intensificou as reações ao debate, deixando a lavoura insegura e os escravos inquietos. A situação estava delicada, como alertava o senador Nabuco de Araújo em 1870. Hei de dizer com toda a sinceridade, com toda a força da minha convicção, o pouco serve hoje, o muito amanhã não basta. As coisas políticas têm por principal condição a oportunidade. As reformas, por poucas que sejam, valem muito na ocasião. Ao depois, não satisfazem, ainda que sejam amplas. Bem ao molde de sua função política mediadora, ao imprimir sua autoridade na aprovação do projeto, o Senado moderou a crise e legitimou solução cuja longa e indecisa tramitação poderia colocar em risco a estabilidade política. Fim do debate e posta a votos, a Lei do Ventre Livre foi aprovada para ser dirigida à sanção imperial. Nos anais do Senado está registrada a descrição pormenorizada do clima de intensa emoção que tomava o plenário. Das galerias caem flores. De que fica juncado o recinto. E os espectadores prorrompem em prolongados e estrepitosos vivas ao Senado brasileiro. O clima das galerias e do plenário na votação da Lei do Ventre Livre era de euforia, algo pouco usual no ambiente sisudo da Sibéria, como era apelidado o frio ambiente do plenário da casa. A última palavra em matéria de emancipação, como dizia Rio Branco, animou alguns senadores de tal forma que Fernandes da Cunha e Alencar Araripe estimavam em 10 anos o desaparecimento do regime escravista. Ao discutir a Lei do Ventre Livre, tinham uma certeza. Era inevitável a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. O que se colocava em discussão e gerava conflito era a forma, a modulação desta transição. Então era uma decisão política, política no sentido de ser uma decisão de gabinete, isso que se falava no império. Quando se chamava de questão política, era uma questão de gabinete. O gabinete foi eleito com aquela plataforma e aquela plataforma, a eleição, portanto, autorizava que aquele gabinete apresentasse aquela proposição legislativa. Foi uma queda de braço violenta. Então, assim, o Senado, nesse momento, teve realmente uma posição de pacificação. Chegou-se ao termo, daí a importância da Lei do Ventre Livre. Ela foi, de fato, a primeira iniciativa consequente, mais consequente do país, em tocar diretamente na questão da escravidão depois da Lei Eusébio. Depois dela, a questão era simplesmente dizer o seguinte, quanto tempo é que virá a abolição? Paixões tão intensas e um certo sentimento de frustração. Assim, o abolicionista Joaquim Nabuco definiu a recepção da lei. A lei não cuidou das gerações atuais, mas foi feita em nome dessas, arrancada pela compaixão e pelo interesse que a sua sorte inspirava dentro e fora do país, espalhando-se pelo mundo a notícia de que o Brasil havia emancipado seus escravos. E, por isso, durante toda a discussão, o sentimento predominante era de pesar, por se fazer tanto pelos que ainda não tinham nascido e tão pouco pelos que haviam passado a vida no cativeiro. Enjoelha, Senhor, a paz de Deus em nosso Senhor. Enjoelha, Senhor. Enjoelha, Senhor. Enjoelha, Senhor. Enjoelha, Senhor. Enjoelha, Senhor, a paz de Deus em nosso Senhor. Enjoelha, Senhor.